Eu voltei dos Estados Unidos, comecei a faculdade de ciências contábeis na PUC, me decepcionei com o curso e fui fazer direito em Manaus. No começo da faculdade, comecei a ter contato com investimentos e eu fiz os primeiros investimentos em fundos de investimentos pelo banco. Meus pais se separaram quando eu tinha 9 anos. E como meu pai morava em Manaus, minha mãe morava em São Paulo, eu ficava morando um pouco em cada cidade. Então durante a faculdade eu fiquei trocando de instituição e isso me prejudicou muito. Em 2010, como eu ganhei muito na Bolsa de Valores, eu decidi trabalhar como assessor de investimentos em um dos primeiros escritórios de investimentos do que é hoje a maior corretora de investimentos do Brasil. Depois de um ano eu percebi que os bancos, as corretoras e os escritórios de assessor em investimentos não conseguiam fazer o dinheiro dos clientes se multiplicar com segurança. E para eles estava tudo bem, eles só queriam a comissão deles. Não entendo eles. Mas realmente esse não era o meu foco. Em 2013 eu abri um escritório de assessoria em investimentos. E o foco era ensinar as pessoas a enriquecer de maneira segura. Eu já havia feito um curso de super ciclos com um americano e era um treinamento que os grandes investidores e gestores de fortunas haviam feito. E no curso, o que mais me intrigou foi que o foco não era buscar os melhores investimentos. Era proteger o patrimônio contra eventuais prejuízos futuros. E o resultado era brutal. Em um horizonte de 5 anos, enquanto as grandes bolsas não davam retorno, pois o que elas subiam em 2 anos caía na mesma proporção no ano seguinte, eu comecei a aplicar a metodologia do treinamento que eu fiz. Em 2 anos eu tripliquei o capital investido. Então em 2013, eu abri minha assessoria, mas o foco era realmente ensinar o que eu sabia e que tinha dado certo pra mim. Ensinar que Bolsa de Valores não é cassino. E que dá sim pra prosperar e enriquecer na Bolsa de Valores. Meu primeiro aluno foi o Douglas, um PM. Gente boa demais. Negro. De família humilde. Batalhador. Até hoje ele tá investindo na Bolsa e a gente conversa. A escola de investidores ensinou o pequeno investidor a prosperar e enriquecer na Bolsa. De lá pra cá eu vi o Bruno ganhar 50% em 3 meses. O Pedro ganhar 239% em 2 anos. O Marcos ganhar 290% em 1 ano. E o Jean ganhar 400% em 1 ano. Todos eles passaram pelo treinamento da escola. Você não tem recursos pra contratar uma consultoria em investimentos. E o gerente do banco, ou o assessor de investimentos, não consegue te acompanhar. Seja por não entender de investimentos, seja por só querer ganhar a comissão dele. Isso é muito comum nessa área. De repente você ficou sabendo de uma escola que ensina a investir, mesmo você começando com pouco. Onde você pode acompanhar tudo pelo celular, ou no computador, no conforto da sua casa. Então o que a escola de investidores faz, ela ensina como multiplicar o seu dinheiro com segurança. No longo prazo, sem depender de gerente de banco ou assessor de investimentos. Mesmo você começando seus investimentos com 100, 200, 300 reais. E nosso foco é solidificado em 3 pilares. Sem grandes ônibus. De forma rápida e de maneira simples. Mas o que diferencia a gente são os outros dois pilares. De pegar pela mão uma prática e ter um atendimento humano. Um atendimento digno. O investidor, ou o aspirante a investidor, ele vai ser bem tratado. Hoje, todo o nosso atendimento é online. E eu desenvolvi um treinamento, os primeiros passos para investir com sucesso. E um canal de comunicação, onde eu coloco os investimentos mais recomendados do mercado. As estratégias mais seguras. E consigo também definir uma estratégia de investimento segura, que funciona no modo automático. Tudo isso foi pensado e aprimorado na prática. Com os alunos que já passaram pela escola. E hoje, eu olho para trás, foi uma operação que começou com um aluno. E hoje tem mais de 220 alunos. E um prêmio da Band News, que elegeu a escola de investidores como empresa de maior credibilidade em investimentos. Quando você vê os alunos tendo resultado, isso é muito gratificante. Então tá aí, um baita valor agregado. E aí Legenda Adriana Zanotto